Olá, seja bem-vinda a mais uma apresentação sobre o desenhador MVC. O objetivo desse vídeo é mostrar como usar o Wizard para criar um novo fonte MVC ADVPL. Os fontes MVC ADVPL que são usados dentro do desenhador precisam necessariamente estar dentro de um projeto TOTUS. Então eu vou criar um projeto e depois criar o fonte. Se você já tem o projeto, é só criar o fonte. Se você clicar com o botão direito aqui no TOTUS Explorer, vai até novo, outras, TOTUS Wizard, novo projeto TOTUS. Coloca o nome, os seus includes e conclui. Pronto, já tenho um projeto. Agora que eu já tenho o projeto, eu vou criar o fonte MVC ADVPL usando o desenhador. Para isso, o que eu faço? Venho aqui na pasta onde eu quero criar o fonte, botão direito, novo, outras. Dentro do TOTUS SDK ADVPL, tem uma nova opção agora, que é o Nova Função MVC ADVPL. Que é para quê? Para criar um fonte com o desenhador. Você vem aqui em Avançar. Coloca o nome do seu fonte. Se você quiser colocar a referência, se coloca, no caso eu vou deixar dentro da minha workspace mesmo, e conclui. Você pode ver que o fonte é aberto diretamente com o desenhador MVC, porque foi usado o wizard do desenhador para criar o arquivo. Como que você consegue saber que aqui é o desenhador? Tem as três abas aqui de baixo, ó, search, view e model. Isso aqui é o desenhador. Então, você abriu o seu fonte com ele. Agora é só você usar a ferramenta para criar o seu programa. Uma coisa importante, tá? Esse fonte vai ser sempre aberto com o desenhador, porque ele está associado a ele. Uma vez que você abre um fonte, ele fica associado com o editor. Então, se eu vir aqui de novo e abrir, ele me abre com o desenhador. Ah, não. Eu quero abrir com outro editor. Sei lá, com o editor padrão do TDS. Você vem aqui com o botão direito, abrir com a dvpl editor. Abriu com o fonte com o editor padrão do TDS. Tanto é que se você vir de novo, agora ele abre por default, porque ele foi associado. O fonte é associado com o último editor que ele é aberto. Esse vídeo mostrou como usar o wizard de criação para fontes MVCAD e VPL do desenhador. E até a próxima!